TAMOI CAMINHOS, SÓ NUFDADAS IDEADOS MESTRES HAHA HAHA Uma vez que sou culpado de ter tudo Tanque safoda O MUNDO Achei impossível de ter medo Agora tenho medo de mim mesmo Violei a lingua portuguesa Posição de quatro em todos os verbos Deixo a padra na cara da história Pra ver se mantém isso em segredo Roubei lugar do santanés Melhor agora o medo Me ter medo Tive que enforcar uma barata Porque me encontrou e saiu um segredo Meti minha alma a pressa Até o tempo pra comprar tem medo Capaz de acender uma vela Pegar uma criança ali por dedo Tirei o veneno da cobra Fereci como água num cego Olhei pro espelho e me fugi Porque não queria acreditar Que aquilo que ta ai ta dentro de mim O que tava me procurou Me encontrou na cama dele a dormir É assim Sei que tenho mais porra Mas eu caralho TORTALHO Ninguém se acha um poliglota Só porque fala a língua dos cães Detesto humilhante Gosto palhaço E a tua bem me querem tão louca andando Eu fiz com que ela se torne fãs E melhor do que eu Não existe não existe Como tu não me aceram muitos Podem vir com calopeteca Me enfrentaste sétimo de errado E em termos de cúmulo eu afirmo Que dropa com moda Deixa que eu te cune Fracos aprendem a escrever correto Porque eu sou nem construtor bem mó E quem me enfrenta Nigga se dá mal E porque eu não dou sadia nem mimo Borrachos Pães Clines É muita maldade que tenho E não gosto de mostrar a minha ira E cantores gastros já sabem Como é minha barra tira Sete vidas To focado em fazer massa To espedeiro Me chamando de globa Tentar me inventar É muito feio Tipo facinho e to loba Não é só meu que não tem água Até que a duca é minha casa e inclino Não vou chamar a CBF Vamos ali com o meu grupo sanguíneo Não sou foda Sou na música Até na cama Porra me respeita De 20 randos numa mulher da noite Até agora nenhuma bruxa me tenta Não castiga mulher que tu ama Nem discote E você me maçou Quem canta comigo Só diz Friends like E você me maçou Depois de uma fuma Não fome Os covadas já estão a notar Que vosso plano é mais prático E meu plano é de me esmatar E sempre que eu bato a punheta Minha dama tenta vir a cudir Que eu sou o preço da gasolina A noite agora é quem vamos subir E você não lhe dá um trabalho Muito menos pequeno estágio Como damas de interesse E as minhas barras tão viva desbraga Feterano do mundo do álcool Não me compõem com esses cadetes Os clãs da empresa não estavam Porque eu bebi na água do chef Não cantou bem Friends Marte e Katie que eu tomo na bebe Quem me enfrenta eu morro e eu morro Todo isto é um obstáculo não tem assim Da mãe caminhos Só nuftados A mãe caminhos A mãe caminhos A mãe caminhos A mãe caminhos Amém.